Na minha cidade, eu sou o verdadeiro que está rapindo Mas, oh meu Deus, se eu morrer, eu sou uma legenda Quando eles me deixaram de restar, eu sei que eu sempre estava rapindo Olá pessoal, vamos para mais um vídeo do canal, dessa vez eu vou trazer aqui na Safe House Que é o mapa de favela, entrei aqui já no andamento, vamos que vamos Acabou dando uma travada aqui, vai no começo, o teclado desligando, meu teclado está com mau contato Missão fail Agora eu voltei aqui, vamos que vamos, galera Ok, vamos É, eu vou aqui pela esquerda aqui Esse é o mapa da baixa de favela, né? Mapa de favela, moleque Parece que começa bem ao mal, começa aqui já Ah, os caras estão matando todo mundo, não gostei disso Aqui é o bomb já, mas o cara é frag, né moleque? O cara é frag, olha O cara é frag, olha Terceiro Objetivo não, eu quero frag Tu acertava 0-0, agora tu 2-0 Vamos para cá, olha Aqui eu vou plantar, se não tiver ninguém aqui eu planto, hein galera Se não tiver ninguém aqui eu planto, porque os caras tudo foram por aqui, velho Eles não vão imaginar que eu estou aqui, não é só depois que eles escutarem o barulho lá Eu vou chegar aqui, olha Eu vou chegar aqui, já fiz o plant agora, agora é só defender Vai vir gente aqui, vai de certeza Olha que bonito aqui Ah, Bialzera está na base, vai rajada que ele me deu, Bialzera Ele é do curso aí, velho, se arrombada Então vamos que vamos, galerinha Opa, aprendi com tudo, né? É até nós, Gui Tamo junto, velho Obrigado pelo carinho Obrigado a todo mundo que assiste meus vídeos Obrigado a todo mundo aí que me acompanha diariamente nos vídeos Me acompanha nas lives que eu faço a partir das meia-noite É nóis, velho, só agradecer mesmo Opa O cara ali, velho O cara botou rapidão aqui, tio Vou pegar ele, velho Eu sou agressivo O cara tomou chato sumiço Uau O cara tá de cá Fê, mano, que filha da mãe, velho Eu sabia que dava pra ficar ali não, velho Que arruado, mano Enganou, velho Fui enganado, mano Onde é que eu fui enganado, velho Na moral, velho Que safado Fui enganado, velho É a Ellen, é o cara O cara O cara quer que eu marcha todo mundo todo raio Mal sabe que eu morri de lado Vamo pra cá, vamo pra cá Tô lagado, né Tô com o procedeão, mano Lagado é osso, hein, tio Vamo pra cá Vamo pra cá Vamo pra cá Vamo pra cá Nossa É isso, time Meu time é muito bom Meu time é muito bom, galera Já soube Já tô no top frag, hein Tô no top frag já, mano Vamo que vamo, velho Que mapa de favela, parceiro Cadê os caras, velho Cadê vocês, mano? Mano, sempre apareciam os caras ali Mas sempre vinham ali também Vamo enxar aqui agora Cadê o safado, mano? Cadê o safado já? Morreu safado Morreu safado Mano, vai ter gente aqui, velho Certeza, mano Dá uma recarregada aqui Os caras tão pra cá, não Vixe, já morreu todo mundo, velho Meu time tá passando rodo agora, velho Ó, cara aqui ó Ihihi Ihihi Ai, ai, ai Mano, tô falando, minha voz ainda tá meio zoada, velho O carro do campeonato, mano Foi um jogo muito disputado O cara que vendeu, velho Tive o matar ele, que safado Caiu E mano, então tipo Ainda tô recompando minhas cordas vocais Ok, vamos sair. Ah mano, ué. Tanta gente querendo aparecer na gameplay, o cara foi cagado na hora da gameplay. Tanta gente querendo aparecer na gameplay e o cara foi cagado bem no meio dela. Ota que pariu, véi. Aí é foda, viu mano. O cara foi cagado no meio da gameplay, deixa eu off lá o bagulho, é foda. Quando o cara tá com vontade de dar uma cagada, ninguém segura, né véi. Nenhum vício do jogo, véi. É osso. Tem um cara ali, ó. Paga não, Cisão. Morreu. Morreu, morreu, na era. Foi, 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 foi. Bora ver, o cara voltou da cagada, hein. Cuidado, hein. Toma cuidado que ele voltou todo cagado, velho. Cadê esse roubado? Tá aqui, ó. Nós rouba mesmo, tio, que nós mata. Nós rouba mesmo, mesmo. Rouba... Ai, cara. Esse sapo cabelo de gelo, ó. Virou o Forevinho o cara aqui, velho, ó. É o Forev2 aqui, velho, na sala aqui, mano. Vamos de novo aqui que eu gostei daqui, velho. A galera foi enganada aqui e fiquei puto, ó. Marotinho ali, galera. Vamos ver se ele dá nada aqui, velho. O Dora não, né. O cara ali, velho. Quero pegar esse cara aqui, depois eu boto matar esse cara aí, velho. Doble kill. A bomba já foi lançada. Noooooooossa! Que safado! Vamos com o DEP, mano. Olha o nick do cara. DelpablitormeT, velho. Mano, que porra é essa, tio? Que porra é essa? Hã? Não tá louco, tio. Bomba defusa, velho. Ninguém sabe o bomba. É os caras, deixa o cara defusa a bomba, velho. Porra, clã. Isso é difícil. Cqc. C fan. Cdx10, velho. Aqui é osso, velho. Bora aqui agora. Aqui aqui aqui, ó. Smoke. A bomba foi plantada. O cara é 21, porra. Ai, quem deram até com 21 anos. Putz, é coroa. Ai, coroa, é bom, é bom. Ai, caralho, mano. Amor, esses caras são fodas. De novo, mano. Meu time não sabe onde é o bombe, velho. Pariu. Ok, vamos lá. Ai, não, né, velho. Tem que ganhar essa parada aqui, clã. Ganhar essa bagaça aqui, velho. Cadê os caras? Sai logo matando todo mundo aqui. Plantar a bomba e ganhar essa bomba, se liga. Se liga como nós é bravo. Dá pra subir, velho. Nunca tentei não, dá bom. Toma. Vai tomando. Falei que ia plantar a bomba e ia ganhar a porra do round. Caralho. Nossa, boa. Último round, hein, galera? Último round, será? 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 Será que você consegue dar um GGzinho agora? Como que vamos? Como que vamos? Como que vamos? Tem um cara aqui, eu acho. Te escutei, safada. Te escutei, safada. Tá bem. Tá enganando quem? Puta, puta, tá enganando quem também. Liga que eu vou lá fazer o objetivo, tá ligado? De favela. Então é isso, galera. Mais um vídeo pro canal. Não esquece de deixar aquela rajada de like. Um salve pra todo mundo que tá aqui na sala. Um salve pra você aí que tá assistindo aí, velho. Muito obrigado pela companhia. Muito obrigado pelo feedback do canal. Tô tentando trazer vários vídeos por isso. Um beijo no coração de vocês e... Fui! E aí Tchau